Diante da violência que qualquer um de nós constata todos os dias, o Brasil passa a ter mais um recorde nada positivo. É o país que mais tem carros blindados no mundo todo. Números que ultrapassam deixa pra trás a frota dos Estados Unidos e do México. Por outro lado, o setor ainda projeta um crescimento de 15% esse ano. Assim que a moradora coloca o carro na garagem, um homem entra junto. A câmera de segurança e o veículo blindado dão a sensação de que a família está protegida. Mesmo com as ameaças, ninguém sai do carro. Novos criminosos aparecem e a situação piora. A motorista só cede quando eles trazem um senhor refém. O homem estava dentro da casa das vítimas. O veículo blindado pode não evitar a violência dentro de casa. Mas nas ruas, no trânsito parado ou em faróis, dificulta os assaltos. Para Ricardo, seria impensável ser abordado por um homem armado e não sentir medo. Até isso acontecer e ele estar dentro de um carro à prova de balas. Eu estava parado no meu carro, tranquilo no trânsito. Veio uma pessoa de moto do meu lado, parou. Começou a conversar comigo. Obviamente, eu estava de carro blindado, não me mexi. Ela bateu no vidro e tirou uma arma. E aí me mostrou uma arma, eu bati no vidro e falei, não, isso aí é blindado. Aí o cara enfiou a arma e foi embora. Os carros blindados se tornam verdadeiras fortalezas. Um mercado que só cresce. Por mês, cerca de 2.500 carros são adaptados no país. Para se ter uma ideia, há 20 anos, existiam apenas 400 carros à prova de balas no Brasil. Hoje, a frota nacional de blindados tem por volta de 270 mil carros, segundo a Associação Brasileira de Blindagem. Uma média de 18 mil veículos são adaptados todo ano. E esse número deve subir. O mercado projeta crescimento de 15% para 2018. O estado de São Paulo concentra 74% desses carros. E o Rio de Janeiro ocupa a segunda posição, com 8% das blindagens. E no Rio de Janeiro, a pessoa já opta por um carro mais simples, que chama menos atenção. E que às vezes nem blindado está, entendeu? Então o mercado do Rio é bem menor hoje, apesar do risco ser maior. A legislação mudou há 10 meses. Agora, para comprar um carro blindado, é preciso tirar um certificado de registro feito pelo Exército. O documento precisa ser renovado a cada 3 anos. É uma forma de evitar que esses veículos parem nas mãos de criminosos. Hoje, para você ter um carro blindado, qualquer pessoa precisa ter um certificado de antecedente. A pessoa não pode ter um processo criminal, que o Exército não vai concordar que ela anda em um carro blindado. O carro também precisa ser regulamentado. A multa, para quem não muda a documentação, é de R$ 195,00, 5 pontos na carteira de habilitação. E o veículo ainda é apreendido. A blindagem mais comum no Brasil protege contra disparos de revólveres e pistolas. Há quatro meses, um empresário foi morto em Belo Horizonte dentro de um carro blindado. Mas os criminosos estavam munidos de fuzil. Só desta empresa, na cidade de São Paulo, saem 50 carros blindados ao mês. Aqui, o aumento foi de 20% na procura do serviço no último ano. O perfil dos compradores, segundo o gerente de vendas, mudou. Realmente, hoje, se popularizou bastante. Tanto que hoje se brinda muito o carro mais simples, mesmo para não chamar tanta atenção, mas com custo mais baixo. Então, você nota que a população realmente está preocupada com a segurança e não tanto mais com o status. O processo demora pelo menos 20 dias. O veículo é todo desmontado. A gente conversou, a blindagem ficou muito mais leve. Toda essa parte, a parte opaca do carro, ela é feita em manta de aramiga, tá? Que é um material muito mais leve, formado de seis camadas. Outra coisa que tirou muito peso desses carros blindados, a parte traseira, antigamente era a chapa de aço. Isso pesava-se muito. Hoje, foi tudo substituído por manta. O carro blindado pesa 150 quilos a mais. O preço também é pesado. A blindagem custa de 45 mil até 70 mil reais. Mas, para quem já ficou na mão de criminosos, cada centavo vale a pena. O filho mais velho já tem 21 anos de idade. Desde os 18 anos, ele anda de carro blindado. E ai? Que tal! Obrigado.